Estamos aqui com o Domingo Júnior, que é presidente do grupo coletivo Crestos Cacheados e está à frente do projeto Batuque de Dentro, que é uma iniciativa do Unicef. Eu queria que você falasse como é que está o desenvolvimento desse programa em Caxias. Vocês que iniciaram ainda em dezembro, não foi? Exatamente. Iniciamos o projeto no mês de dezembro. Realizamos bastante ações em dezembro. Fizemos parte de entrega de material e foi muito importante para desenvolver o projeto na cidade e compartilhar essas informações com a central em São Luís, que precisa de uma devolutiva. Então, nós estamos dando sequência até o final deste mês de fevereiro para finalizar o projeto, levando esse sujeito de higiene focal para as crianças, como a gente vai fazer a entrega aqui hoje, e entregando as máscaras também e reforçando a utilização das máscaras e o cuidado para a prevenção da Covid. Exatamente, para a prevenção em relação à pandemia e à Covid-19. A gente vê que, inclusive, agora a pandemia parece ter ressurgido novamente. É bom que as pessoas tenham mais cuidado quanto a isso. É muito delicado a gente pensar nisso, porque parece que, a partir do momento que surgiu a vacina, que as pessoas começaram a tomar vacina, muitas pessoas não pararam para pensar que eles não vão tomar vacina agora. E que isso não quer dizer que a gente não devia ter mais cuidado. Pelo contrário, que continuar a ter cuidado. Mesmo tendo a vacina, mesmo você estando vacinado, isso não quer dizer que você não vai contrair o vírus. Então, todas as cuidado, eles têm que ser mantidos ao longo do ano. Com certeza. Obrigado.